Amanheceu Quando a gente se conheceu Não tinha casa pra zentar nem dinheiro Ele vai chamar e pra casar com você Ele falou que não aceitava raqueiro Vem, amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer Vem, amor Vai me relacionar O chão tá caindo, minha